O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! A tarefa não é fácil, mas para a jornalista Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva da Agência Amazônia Real desde 2014, o trabalho é recompensador. O Veículo Independente traz pautas de uma Amazônia que poucos conhecem, repercutindo narrativas e situações das mais diferentes localidades, fortalecendo a participação das comunidades tradicionais. O Veículo tem na direção também a jornalista Elaís Elias, que é editora de conteúdo. Entre os anos 90 e 2000, Kátia atuou como correspondente na grande imprensa nesta região do país, o que lhe proporcionou um olhar mais crítico desde então. Neste bate-papo, ela nos propicia uma imersão singular no bioma, trazendo este foco, nesta 57ª entrevista no Vozes dos Biomas, blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucenas Kradaheski. Kátia, muito obrigada pela participação e a minha primeira pergunta dirigida a você é o seguinte, você é cearense, morou no Rio de Janeiro e desde os anos 1990 vive na Amazônia. O que te levou a se identificar com essa região do Brasil? Boa tarde a todas e todos, estou muito feliz aqui pelo convite, Sucena, de participar dessa entrevista do Vozes dos Biomas, que é uma das mídias que eu mais aprecio, em que se coloca aí as vozes de inúmeras pessoas que estão na defesa do meu ambiente no nosso país e também dos direitos humanos e socioambientais. Eu nasci realmente em Fortaleza, minha família mudou para o Rio de Janeiro, eu era muito criança ainda, e lá eu estudei, fiz a minha formação educacional e cultural. E no período de estágio da faculdade, eu comecei a trabalhar em rádio, também trabalhei em revista, e acabei recebendo um convite para participar de uma seleção de um jornal em Roraima, isso em 1990. E o que eu conhecia da Amazônia era mais a referência que eu tinha do Chico Mendes, o grande ambientalista que foi assassinado em 1988. Então, eu via pouca coisa, lia pouca coisa nos jornais em relação à floresta amazônica em si, à sua preservação, porque as notícias da época eram muito relacionadas à Serra Pelada, ao que acontecia no Pará ou aos conflitos. Então, eu tinha essa referência porque, na faculdade, eu cheguei a trabalhar com um grupo de teatro e cheguei a participar da produção de um espetáculo de rua, em que esse espetáculo foi apresentado em uma homenagem ao Chico Mendes, no Rio de Janeiro, lá no Paço Imperial. E aí eu acabei vendo ele de longe, a gente não conseguia nem chegar perto dele, porque eram muitas pessoas que estavam nessa homenagem. E essa homenagem, eu acredito que tenha sido a última que ele recebeu no Rio de Janeiro antes de ser assassinado. Então, essa história dele, o que aconteceu, que foi muito marcante para quem é, quem admirava, e para quem tem esse olhar para as questões ambientais, até hoje ainda é uma morte que a gente não... Na verdade, ficou aquela marca de um assassinato totalmente brutal, mas, ao mesmo tempo, chocante. Chocou não só os brasileiros, como o mundo. Então, isso ficou na minha mente, quando surgiu o convite para participar da seleção desse jornal, eu fui trabalhar em Roraima por nove meses, e era um jornal político, de um senador, na época, e fui trabalhando nesse jornal e aprendi muita coisa em relação à investigação política, política, a questão da cidade, mas não se escrevia sobre povos indígenas no jornal. Ninguém dava uma olhinha sobre essa questão. Então, assim, passou esses nove meses, eu conheci alguns jornalistas lá que me deram muito apoio, me disseram, inclusive, que era possível fazer um bom jornalismo, sem ser aquele que estava fazendo naquele momento, que a pauta era só política. E, em 1991, eu fui trabalhar no jornal A Gazeta de Roraima, que era editada pelo jornalista Plínio Vicente, e o Plínio Vicente era correspondente do jornal O Estado de São Paulo, e foi ele que me ensinou a ser correspondente, porque eu ficava sempre vendo ele trabalhar, e eu ficava perguntando, Plínio, o que você está fazendo? Eu quero fazer isso, você faz, né? Então, ele soube de um freelancer que ia surgir para o Jornal Globo, e eu acabei ficando como correspondente uns três ou quatro anos, trabalhei na TV educativa de lá, e aí eu comecei a, pela Gazeta de Roraima, eu comecei a falar com os povos indígenas e escrever sobre as questões, né? Existia naquela época o problema muito sério da invasão de terras dos índios e anumães, que é uma questão que até hoje perdura, né? A invasão de garimpeiros. Quando eu cheguei em Roraima, não tinha mais aquela imagem, né? De mais de 40 mil garimpeiros lá dentro da reserva. Eu cheguei e já estavam tirando, né? O governo Polo, inclusive, foi o presidente que homologou a terra indígena, demarcou e homologou a terra indígena e anumãe. E, em 1992, eles já tinham tirado muitos garimpeiros daquela terra, mas continuava ainda esse conflito. E a terra indígena, a Raposa, a Serra do Sol, estava ainda na luta para a sua demarcação. Então, eu visitei muitas comunidades, conheci muitas lideranças. Fui conhecendo os povos indígenas, entendendo toda essa questão específica, né? Do reconhecimento do seu território e da sua identidade. Porque o jornalista, às vezes, quando vai fazer uma reportagem num território, ele não tem a dimensão desses aspectos, né? Do que você é trabalhar e você escrever, e você não errar nada no que vai falar de uma etnia específica, para não criar nenhum problema. Porque, quando se escreve errado, ou quando se comete alguma informação indevida em relação aos povos indígenas, isso vai afetar toda a comunidade. Eu fui aprendendo aos poucos, inclusive fui aprendendo até como se comportar dentro da terra indígena no momento em que se tem que fotografar, né? Porque, às vezes, eles estão lá numa situação ou estão reunidos, eles não querem fotos. Então, você tem que saber perguntar se é possível ou não, se dá, né? Então, eu fui aprendendo a trabalhar esse jornalismo socioambiental, né? Que a gente chama hoje. E, através do jornal A Gazeta de Roraima. Depois, fui trabalhar na TV Educativa de Boa Vista. E, lá, eu comecei a viajar pelo interior de Roraima, principalmente para as áreas que, já em 1992, eram áreas de grande desmatamento. Havia grandes frentes de desmatamento, sendo que Roraima tem dois biomas fortes, né? Eles têm a floresta tropical e eles têm os campos de gramíneas, né? Que é o lavrado. Então, esse é o ecossistema também que é muito afetado pelo desmatamento. Então, eu comecei a fazer essas reportagens, mas essas reportagens já começaram a ser censuradas na própria TV, principalmente quando eu fui fazer uma matéria sobre uma usina hidrelétrica que estavam construindo em Jatapu. A matéria, inclusive, chegou a ser veiculada na TV, mas depois várias pessoas reclamaram que essa matéria não deveria sair. E aí, eu comecei a ver, né? Eu comecei a sentir de perto o cerceamento da liberdade de expressão. Isso já em 1992. Quando foi em 1993, eu fui cobrir o massacre dos indígenas Yanomamis. Eu era correspondente do Globo. A minha chefe do Globo, na época, a Miriam Goraceaba, me chamou para fazer a cobertura, porque eu estava de férias. Eu voltei das férias, porque ela me avisou que havia uma informação de um massacre na terra dos indígenas Yanomami. Eu voltei para Boa Vista e comecei a participar da cobertura. O Globo mandou dois jornalistas para lá. Um deles era o Edson Luiz, que, infelizmente, morreu agora na pandemia. E eu fui perguntar para o meu chefe da TV Cultura se eu poderia participar da cobertura, já que eu já estava trabalhando para o jornal, se eu podia. Ele me disse que não, que eu era uma jornalista indigenista. Então, assim, ele disse aquilo para desqualificar o meu trabalho, mas eu fiquei bastante chocada, porque eu não era indigenista. Eu acho que indigenistas são as pessoas que estão à frente do trabalho com os povos indígenas. O jornalista não tem essa característica, mas ele tem acessibilidade. E, acima de tudo, o jornalista tem o dever de ser um cidadão que olha para os povos. Então, aconteceu esse fato. E, logo em seguida, nesse mesmo ano de 1993, eu comecei a investigar a morte de um conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Boa Vista. Foi um crime que criou muita promoção. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou todos os conselheiros para lá para fazer uma grande manifestação e federalizar esse crime. E eu tive informações, inclusive, de pessoas que tinham sido presas, que, na verdade, eram pós-expiatório, não eram os responsáveis pelo crime. E aí, eu comecei a investigar e descobri que tinha participação de desembargador, de filtro de desembargador, enfim, pistoleiro. E aí, numa dessas coberturas, eu recebi uma ameaça de morte. E acabei mudando para Manaus para ter mais segurança e fui trabalhar aqui no jornal Amazonas em Tempo. Isso em 1900 e... final de 1993 para 1994. Entre toda essa experiência, culminou que você criou a agência Amazônia Real. Como é que foi o start? Certo. Então, eu já tinha experiência de Roraima, aqui em Manaus, eu fui ser editora de economia do Amazonas em Tempo. Trabalhei muito tempo com a pauta econômica, a pauta das empresas do nosso próprio de Manaus. Investiguei também escândalos na indústria. Já no estado de São Paulo, eu, como correspondente, fiz muitas matérias sobre o desmatamento, a questão das queimadas, a questão de poluição. E, principalmente, a gente já falava sobre mudanças climáticas na Amazônia. O que poderia vir em relação a essa questão específica do efeito dos gases, do efeito estufa. Então, eu comecei a escrever mais sobre a pauta ambiental, sobre a questão do desmatamento. E, depois, trabalhei na TV Educativa, na TV Cultura de Manaus, onde também tive problemas de licenciamento do meu trabalho, como jornalista. Então, eu resolvi ser só correspondente. Então, no ano de 1996, eu ainda estava no Estadão, fiquei no Estadão até 2000. E, quando entrei na Folha de São Paulo, onde trabalhei por 13 anos, aí onde fui realmente fazer muitas viagens pela Amazônia, inclusive viajei pelos países de fronteira, fazendo matérias investigativas e matérias relacionadas à política, economia, e também essa questão específica ambiental. Eu vi, em todos os jornais que eu trabalhei, nesses grandes jornais tradicionais, que essa pauta relacionada a povos indígenas, questão ambiental, principalmente sobre as questões da Amazônia, não tinha tanto interesse, a não ser que tivesse um grande escândalo acontecendo, ou a morte de uma grande liderança, onde a gente era enviado para fazer a investigação, para acompanhar. Eu sempre dou um exemplo da morte da missionária Dorothy Stein, no ano de 2005, em Anapur, no Pará. Quando a Dorothy foi assassinada, eu estava de folga, inclusive, não estava no plantão, eu trabalhava na Folha, e avisei ao jornal que tinha acontecido o assassinato, e procurei, fiz uma busca pelo arquivo do jornal, para encontrar matérias sobre a Dorothy Stein. E eu não achei nenhuma reportagem sobre ela. As matérias que eu encontrei sobre a Dorothy Stein foram nos jornais do Pará, mas eram todas reportagens que desqualificavam a Dorothy Stein como a liderança. Mesmo ela tendo recebido o Prêmio de Direitos Humanos, no ano de 2004, pela Comissão de Direitos Humanos do Pará, ela era uma pessoa que não era amiga do Estado, eles viam ela como inimiga. Então, é isso. As pessoas da Amazônia, aqueles defensores, as lideranças, eles são invisíveis na grande mídia. Esse foi o grande start da criação da Amazônia Real. Quando eu me juntei com a Laís Farias, a gente pensou em criar essa mídia, nós duas temos muita experiência na cobertura da Amazônia. Elaís é uma mulher indígena, nascida em Parintins, da etnia Santeremaoé. Então, ela traz toda essa história da identidade, do pertencimento indígena para dentro da Amazônia Real e se junta comigo, que sou uma mulher que sou do Nordeste e ao mesmo tempo do Sudeste, mas tenho também essa experiência de ter trabalhado na Amazônia por muito tempo. Então, a gente conseguiu se juntar e criar essa agência. No primeiro momento, a agência também teve a participação da jornalista Lérgio Albuquerque como fundadora da Amazônia Real, uma jornalista com grande experiência, que hoje, inclusive, é professora. Então, a gente conseguiu fazer essa mídia no ano de 2013, trazendo toda essa experiência. E foi essa experiência, inclusive, que fez com que a gente convidasse diversos especialistas para trabalhar na Amazônia Real, escrever sobre a questão da Amazônia, que são pessoas que têm um nome reconhecido internacionalmente, como o doutor Felipe Jansage, que é um especialista em questões de grandes empreendimentos e também grandes impactos ambientais, um estudioso dessa área, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Naquela ocasião, nós também tivemos o Eduardo Coesneve, que é um antropólogo muito conhecido da URSS. Hoje, nós temos o Juarez Silva, que é um historiador que escreve sobre as questões da negritude, sobre a história dos povos negros na Amazônia. Temos a Fátima Guedes, que é uma especialista dos saberes tradicionais, uma mulher feminista da Marcha Mundial das Mulheres, que mora em Parintins. Então, nós temos vários especialistas e recebemos também, e convidamos esses especialistas para trabalhar na Amazônia Real. Eles, como são da academia, são pessoas voluntárias. O Lúcio Flávio Pinto é o nosso colunista fixo na Amazônia Real, ele está dentro da nossa redação. Ele é um dos maiores especialistas. Eu digo que ele é talvez o único especialista, jornalista atual que está na Amazônia, nasceu em Santarém, mora no Pará há muitos anos, trabalhou nos grandes jornais do Brasil, tem muita experiência, e ele tem um conhecimento extraordinário da Amazônia. Ele está com 70 anos de idade, ele escreve uma coluna toda semana na agência, ele sabe de tudo o que está acontecendo, então ele tem um senso crítico muito forte, então ele tem uma opinião que te faz entender em poucas palavras o que está acontecendo, é um dom que ele tem, inclusive a escrita dele ali é muito dinâmica, é muito de perto do que está acontecendo. Eu tenho contato com ele diariamente, e o Lúcio Flávio tem uma produção muito grande, só esse ano ele já escreveu dois livros, inclusive eu vou mostrar para vocês o último livro dele. Ainda vai ser lançado esse ano, mas ele já me enviou, que é O Inferno no Paraíso, é um livro praticamente de investigação policial, onde relata diversos crimes que aconteceram no Pará, em vários períodos diferentes, inclusive crimes que foram, que envolveram crianças, e também de investigações que você acredita que, nem acredita que aconteceu na região do Pará, infelizmente aconteceu. Então, assim, ele é uma pessoa muito importante na Amazônia Real, e eu acredito que o Lúcio Flávio Pinto, ele ainda vai produzir muitos conteúdos, ele não só escreve para a Amazônia Real, ele tem vários sites, inclusive até pouco tempo, ele repetia o jornal, onde ele produzia, quisenalmente, o jornal pessoal, que é o primeiro jornal independente do Brasil, o jornal pessoal, pelo menos da forma como ele fazia, e agora virou online. Então, é muito importante a gente ter o acompanhamento e a participação do jornalista dos Flávio na Amazônia Real. Mas agora, no ano de 2014, nós começamos a formar uma rede de jornalistas, todos esses jornalistas são, ou quando são contratados, são freelancers, mas todos são remunerados, o jornalista da Amazônia Real não trabalha como voluntário, porque a gente reconhece que essa profissão, de um modo geral, no Brasil, é muito desvalorizada em relação ao pagamento de salários, então a gente precisa profissionalizar cada vez mais a nossa categoria e valorizar o nosso jornalista. Então, quando nós começamos a obter os primeiros financiamentos da Amazônia Real, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente já pensou em contratar os jornalistas, hoje nós temos uma rede de 40 profissionais trabalhando na Amazônia Real em nove estados da Amazônia, temos fotógrafos, temos os repórteres, trabalhamos com os produtores de vídeo também, que a gente produz muito vídeo e temos toda a equipe administrativa. Cátia, como é que se formula dentro desse, nessa proposta editorial que vocês têm, as pautas na Amazônia Real? Porque são pautas diferenciadas, e vocês vão a locais que, como você mesma disse, muitas vezes a grande imprensa nem se aproxima. como é que é essa elaboração? Conta para a gente um pouco e dá alguns exemplos, até para a gente sentir o quanto longe vocês vão ouvir vozes que nunca são ouvidas. Então, a Amazônia, ela foi criada determinando editorias, então nós temos o nosso carro-chefe que é a editoria de meio ambiente, onde a gente centraliza todas as pautas relacionadas à questão do meio ambiente da região amazônica. A gente só escreve sobre a região amazônica e todas as nossas pautas são exclusivas, produzidas por nossa equipe de jornalistas. A Amazônia Real, ela tem essa especificidade justamente para o leitor saber que aqui eles vão encontrar um material que eles não vão encontrar em lugar nenhum. Eles vão ler essa reportagem aqui, sabendo que ela foi feita, produzida com toda a qualidade que nós exigimos e também com toda a determinação dos profissionais em apurar e investigar os fatos, mas reportagem exclusiva feita por nossa equipe. A gente não publica notas, não publicamos releases, a gente não trabalha dessa forma como hoje, infelizmente, principalmente a mídia do Amazon está totalmente contaminada com relação a isso. a gente preserva muito aqui a opinião do leitor em relação aos fatos. Então, nós temos meio ambiente, povos indígenas, política, economia, cultura e também temos, aliás, economia e negócio e cultura. Então, nessas editorias, a gente vai fazendo super editorias para poder, no caso, destacar as nossas pautas. Na parte de meio ambiente, nós temos um trabalho muito interessante eu ainda, desculpa, eu ainda não falei sobre a editoria de questão agrária, né? Na editoria de questão agrária, a gente, inclusive, coloca ali as questões relacionadas ao conflito que tem na Amazônia sobre a terra e mortes de várias lideranças que nós cobrimos, né? Então, nós temos aqui uma questão específica nas nossas pautas que é não deixar essas pautas simplesmente desaparecer do noticiário. A gente acompanha determinados assuntos, principalmente aqueles que têm muita repercussão e principalmente quando tem processos judiciais, a gente acompanha até o final, às vezes, para ver até onde vai, né? Se não vai cair na impunidade determinados casos. Isso pode ser meio ambiente, pode ser político e principalmente questão agrária. Por exemplo, na questão agrária, desde 2018, a gente cobre o desdobramento da morte de uma liderança quilombola que é o Nazil de Santos Vídeo. Ele foi assassinado a banda de fazendeiros na região de Araçá, né? Que é no nordeste do Pará. No início da cobertura, o crime ia ficar como se fosse algo entre disputas de pessoas do quilombo, né? A polícia civil, inclusive, deu praticamente o caso como encerrado. e nós começamos a verificar nos documentos em que o Nazil denunciava ao Ministério Público, inclusive federal, que ele chegou a anunciar várias vezes que ele estava ameaçado de morte e ele não recebeu proteção. A gente começou a investigar, primeiro, que ele tinha pedido segurança e que ele estava denunciando um fazendeiro por invasão do território quilombola e também desmatamento. E aí a gente foi descobrindo que tinha mandante, que tinha pistoleiro e fomos publicando, explicamos várias matérias, inclusive agora voltamos a acompanhar de novo, porque até hoje o caso está impune. Como a gente já teve muita experiência nessas coberturas, isso na Amazônia Real é uma questão de prioridade, nós temos que cobrir o caso e não vamos terminar enquanto não houver uma solução. A mesma coisa que é um crime relacionado à infância, que é um caso que envolve empresários de São Gabriel da Cachoeira que são acusados de exploração sexual de crianças e meninas e crianças indígenas, inclusive aliciamento, ameaças e também de exploração sexual relacionada ao abuso e também à prostituição. O que acontece nesse caso? É um caso que vem desde o ano de 2012, antes da Amazônia Real existir. Eu e a Araísa já cobriam esse caso e trouxemos para a Amazônia Real e aqui a gente ficou acompanhando todos os anos o processo, até esses empresários já foram inclusive condenados, três juntos, têm mais de 100 anos de prisão e continuam soltos, continuam na impunidade. a Amazônia é marcada de impunidade e nós, jornalistas de um site comum, como a gente diz, que a gente quer dar visibilidade a essas questões, a gente não pode deixar esse assunto esquecer, a gente não pode de maneira nenhuma fazer com que ele não exista, a gente tem que dar prioridade. Então, nós temos muitas pautas assim, além de toda a cobertura que nós fazemos. Nós não somos um site de notícias, rádio, news, fazendo aquela coisa do Tempo Real, imediatista, a gente trabalha realmente as matérias, demoramos fazer algumas matérias, tem matérias aqui que demoram dois meses para ser concluída pelo fato dela demorar muito na investigação, mas em determinadas ocasiões a gente entra na cobertura e acaba fazendo um material realmente que exige fôlego das nossas equipes e de nós como editoras. Dentre todas essas pautas, eu sei que são muitas, mas quais que mexeram mais com você? Você citou esses casos específicos, mas eu sei que vocês trabalham com lideranças femininas, trabalham com empreendedorismo, enfim, traz também essa voz dessas pessoas que estão em rincões, que a gente chama, que às vezes não tem possibilidade de vir a Manaus, mas vocês fazem com que elas possam ser ouvidas. Conta aí alguma dessas experiências que ainda te emociona. é a história que mais me emociona e, na verdade, eu acho que, assim, como jornalista na Amazônia, é a história que marcou minha vida nessa pauta das questões indígenas. em 1998, eu já morando aqui em Manaus, eu conheci um indigenista da FUNAI, que é o Adolfo Kille, e ele me mostrou fotos dos povos indígenas Juma. E os Jumas, em 1998, eles eram só quatro pessoas. a terra indígena deles ficam no sul do Itanutama, a etnia foi quase dizimada por conflitos com seringueiros, pescadores, invasores do território deles, e naquele ano de 1998 só existia o Aruka e as suas três filhas, que é Abureha, Mandei e Maitá. Na época, eu era o correspondente do jornal Estado de São Paulo, eu fiz a reportagem sobre essa etnia, porque naquela ocasião a FUNAI e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, eles estavam estudando uma forma de fazer casamentos entre as Jumas e outros homens de outras etnias que falavam a língua Kawahiba, que é o Tupi, Guarani. Eles são do tronco linguístico Kawahiba. E ali na região do sul do Amazonas tem várias etnias que falam essa língua, então eles começaram a fazer ali uma aproximação entre os parentintins e não deu certo, depois foi com os Ureuauau. Então, essas três moças casaram com os Ureuauau, isso por volta de 1998, em 1998, em 1998, já para o início de 2000, e elas acabaram, um funcionário da FUNAI acabou retirando eles do território e levou para a terra indígena e o Ureuauauau, onde elas ficaram por uma década lá. Só por volta dos anos de 2013, com o Aruca já idoso, ele começou a querer voltar para a terra indígena dele, que é a terra indígena Juma, e a FUNAI começou a fazer a experiência do retorno. da época que eu conheci, até eu fundar a Amazônia Real, eu não consegui emplacar essa pauta em nenhum jornal que eu trabalhei, todos achavam uma viagem muito cara, uma história que não sei, entendeu? Eu nunca consegui realmente emplacar, mas quando a Amazônia Real surgiu, e no ano de 2014, quando a gente conseguiu o nosso primeiro financiamento, que a gente teve dinheiro, foi a primeira pauta que eu fiz, eu fui visitar a terra indígena Juma, lá em Canutama, foi uma viagem que eu saí de Manaus de avião para Porto Velho, nós alugamos um carro lá em Porto Velho e viajamos uns 250 quilômetros até a cidade de Canutama, aliás, uma vila de Canutama, a cidade ainda mais longe, e lá a família Juma já estava me esperando num barco, uma voadeira com todas as crianças, porque eu tinha contato com eles, eu não perdi o contato com eles. Eu sempre falo isso, me emociono muito, porque era, sabe aquela amizade de telefone que você tem com a pessoa, que você não conhece pessoalmente, mas já falou? Em 2013, eu publiquei a primeira matéria na Amazônia Real sem fazer a viagem, já em 2014, eu viajei e a matéria foi publicada em 2015. Na época, quando eu fiz a reportagem lá, as mulheres Juma, Mandeir, elas já estavam com os seus filhos, a cacique, na ocasião, na época, era Mandeir, Juma, então, assim, cada um me contou a sua história, como foi o casamento, eu conheci todos os filhos, eu fui com um fotógrafo chamado Odair Leal, então, nós ficamos uma semana na aldeia, nós levamos os nossos alimentos que é necessário que o jornalista leve o seu próprio alimento para poder compartilhar com todo mundo, a gente recebeu a permissão, inclusive, da FUNAI para fazer essa viagem e também tivemos o convite da cacique para poder visitar a comunidade, então, a gente toma todo o cuidado nesse sentido, a gente não vai para uma comunidade indígena sem ser vacinado, tem que ter cuidado com a saúde, tem que ter um documento médico dizendo que você tem uma saúde boa, para não levar nenhum tipo de doença para lá, isso, eu estou falando para vocês que era a forma como nós viajarmos antes da pandemia, agora, realmente, uma visita aos territórios indígenas é impossível, porque o vírus já provocou a morte de muita gente e não é aconselhável hoje visitar territórios indígenas. Kátia, como você entrou na questão da pandemia, gostaria que você pudesse falar um pouco como é que a pandemia está afetando tanto as personagens das matérias que vocês fazem como a vida de vocês, a gente sabe que Manaus virou um epicentro e o interior da Amazônia está sofrendo tanto quanto com essa falta de retaguarda. A pandemia chegou no Amazonas no dia 13 de março de 2020. No dia 17 de março, a Amazônia Real já passou a trabalhar em home office e está assim até hoje. Nós continuamos com a nossa redação fechada, é uma pequena redação onde a gente não pode ter contato realmente porque é um local que não há uma grande ventilação e que, infelizmente, não é possível a gente trabalhar. Estamos cuidando um dos outros, tentando cuidar principalmente da parte emocional e do bem-estar de cada um, mas o que acontece no Amazonas, eu sempre digo isso, é o fato de que o Amazonas é um estado, como alguns estados brasileiros, infelizmente, eles são comandados por políticos que, infelizmente, não administram bem os recursos públicos, porque recurso público não falta. Então, a saúde pública do Amazonas sempre foi levada ao descaso e à negligência. Os grandes hospitais daqui, aqui em Manaus foi o primeiro lugar que eu vi na minha vida uma mulher ter filho no chão da maternidade, porque não foi atendida a tempo pelos enfermeiros, pelos médicos. Eu cheguei a ver aqui em Manaus, ainda no ano 2000, crianças dentro de incubadora na maternidade com formiga entrando na incubadora por relaxo, por falta de limpeza, enfim, na verdade, sempre houve grandes problemas na saúde. Muitas pessoas já morreram por falta de UTI dentro do Amazonas antes da pandemia, certo? E o Amazonas ainda tem uma questão que eu digo que é dramática, são 62 municípios, sendo que só tem hospital com UTI na capital, que hoje é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, e o interior tem outros quase 2 milhões de habitantes. Então, é inconcebível que as pessoas tenham que vir do interior para uma capital e algumas cidades são mais de mil quilômetros de viagem, de avião, dá 3 horas ou 4 horas, depende do voo. Então, uma pessoa que está em risco de morrer, enfrentar um avião ou de parto alguns dias, ela vai chegar morta aqui. Então, a pandemia chegou nesse cenário. Então, não houve também um trabalho específico dos governantes para orientar essa população, orientar a população de que o vírus era capaz de matar as pessoas, que as pessoas tinham que usar máscaras, não podiam ficar aglomeradas, era preciso fazer distanciamento social, o governo precisava orientar tudo isso. Infelizmente, nós estamos num momento também em que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e todos os corredores-genários, os apoiadores dele têm o mesmo pensamento de que essa gripe não passava de uma gripezinha. E isso aí contaminou muitas pessoas, infelizmente, as pessoas não acreditavam e ainda não acreditam que o vírus é capaz de matar. Então, esse cenário todo no Amazonas, ele virou um caos. No site, a gente vê que vocês estão fazendo muita cobertura com relação aos povos indígenas, aos quilombolas, como é que está a retaguarda? Como é que você está a escuta de vocês durante esse período dessas comunidades, desses povos? Então, aí na cobertura da pandemia, a gente começou a observar que ainda em abril, a gente começou a observar que os povos indígenas não estavam informados sobre essa pandemia. Eles começaram a fazer as suas quarentenas, as barreiras nas aldeias, impedir que as pessoas saíssem por conta própria, porque não existia ali uma publicação do Ministério da Saúde, da Secretaria Especial de Saúde, que explicasse exatamente o que estava acontecendo. Você tem que entender uma coisa, os povos indígenas no Brasil, que são mais de 380 etnias diferentes, línguas diferentes, cada um fala diferente, tem uma língua diferente, então o governo tem que produzir documentos na língua dos indígenas também, para eles entenderem o que está acontecendo. então não foi feito isso, não foi feito um planejamento que houvesse uma explicação detalhada sobre o que estava acontecendo no mundo e no Brasil naquele momento. Então, nós começamos a publicar essas matérias sobre a suspeita de casos de COVID em determinadas comunidades, a aldeias que estavam muito ameaçadas, nosso compromisso é com a verdade que ocorre de fato nos territórios. então começou o contágio e o contágio do vírus nas aldeias indígenas foi levado por médicos e enfermeiros contaminados que também não foram orientados que num momento assim de contaminação teria que ficar afastado, tinha que fazer o isolamento dentro de casa, não sair e jamais trabalhar. Teve uma aldeia indígena aqui na região oeste do Amazonas que mais de 400 indígenas ficaram isolados, sendo inclusive vigiados pelo pessoal da saúde para não sair da aldeia porque eles estavam justamente com risco de pegar o vírus depois que o médico foi fazer atendimentos lá. Então, quer dizer, a gente já começou cobrindo a pandemia sobre saltadas, que na verdade a gente todo dia levava um susto e começou a acontecer uma série de problemas não só de indígenas que estavam nos territórios com outro tipo de doença transferido para Manaus e internado nesses hospitais de pacientes de covid, foram contaminados e morreram, a gente acompanhou diversos casos assim. Casos de populações indígenas de Manaus que moram nas comunidades urbanas que precisaram de atendimento médicos foram para a porta do hospital e não foram entendidos, teve um caso de uma liderança indígena em Manaus que morreu dentro do Uber. Se imagina, a família não tinha nem dinheiro para pagar o Uber, foi, juntou o dinheiro, conseguiu levar a pessoa para a porta do hospital e lá eles não entendiam a língua deles e naquela confusão toda a pessoa acabou morrendo, não teve nenhum atendimento. E essa pessoa, inclusive, ele ficou várias horas do corpo dentro de uma igreja esperando que o serviço funeral fosse buscá-lo, fosse buscar o corpo para fazer o sepultamento. A gente acabou saindo do trabalho de jornalista e ajudando essas pessoas porque tinha gente que não conseguia nem, não sabia fazer o pedido de atestado de óbito pela internet. Então, assim, foram diversas violações de direitos que nós vimos aqui na cobertura, continuamos vendo, continuamos presenciando, a gente, infelizmente, é uma testemunha ocular, mesmo trabalhando dentro de casa, sem ir para a rua, porque a gente só colocou fotógrafos e alguns repostos na rua, pelo cuidado das pessoas não ficarem doentes, porque a gente não quer perder ninguém da nossa equipe para esse vírus, a gente tem que ter mal cuidado, mas a gente vivenciou histórias terríveis de violação de direitos. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro desse histórico do próprio da Amazônia Real, vocês têm desafios imensos que vocês vão cobrindo ao longo dos anos, extra-pandemia, que é uma situação que a gente não sabe exatamente que dia vai, em que momento da história vai acabar, a gente está num momento difícil realmente da humanidade, eu diria, algo assim que extrapola. Agora, das matérias que eu tenho visto no site, uma das matérias que vocês fizeram no mês de setembro foi a matéria sobre a questão dos garimpos ilegais na terra indígena Munduruku, e a gente sabe que a Fiocruz tem um trabalho extenso lá com relação à contaminação de mercúrio, então são pautas importantes de saúde ambiental que vocês têm feito, tem uma outra também que é uma das mais recentes que vocês fizeram com relação à questão dos quilombolas, uma região que está sendo assolada pela monocultura, então são pautas socioambientais que vocês têm feito, como também outra importante da cultura indígena, tendo em vista que em 2022 a 2032 será a década internacional das línguas indígenas, vem bem ao encontro do que você falou agora, é preciso entender que eles entendam o que o branco está falando e o branco por sua vez tem que fazer a interpretação para as línguas de cada povo. Quais são então os desafios do bioma amazônico dentro dessas circunstâncias que a gente está vendo nas pautas mais recentes? O principal desafio é principalmente o governo entender que há uma necessidade, uma prioridade da demarcação dos territórios indígenas. Nós vamos ter que voltar ao passado e entender que naquele momento em que o Brasil foi descoberto, na verdade, o Brasil foi invadido, porque já existia os povos indígenas vivendo no Brasil. Eles eram os detentores desse território. Na verdade, os brancos é que invadiram esse território, certo? Se tornou Brasil, né? E naquele momento do descobrimento, milhares de povos indígenas foram mortos, assassinados. Então, assim, nós temos uma dívida muito grande para os povos indígenas, é histórica. Então, assim, é preciso que os governos entendam que tem que ter essa demarcação, tem demarcação, tem o estudo, tem a identificação, o processo de demarcação é o último. Enfim, o presidente da República homologa esse território. Por que é necessário fazer a demarcação? Porque tem que garantir esse território para as futuras gerações. Hoje, na Amazônia e principalmente em regiões ali do Mato Grosso e até no Mato Grosso do Sul, tem populações que já vivem em territórios agrupados em regiões em que não há mais terra, para as casas dos filhos, dos netos, as pessoas estão morando exprimidas em territórios. Ou, se não estão lá, esses territórios estão invadidos. O maior exemplo que nós temos hoje é de flagelo, de violação de direitos, certo? E mesmo de genocídio em relação a povos indígenas, a situação do Guarani Calvá, que muitos deles vivem na beira da estrada, alguns vivem pedindo comida na beira da estrada, porque não tem política pública, porque não tem apoio, porque não tem território demarcado. Nós, como sociedade brasileira, a gente precisa entender que nós temos uma dívida com essa população. Eles têm que cuidar a vida inteira dessa floresta. Se essa floresta está viva hoje é graças aos povos indígenas e tradicionais, quilombolas e ribeirinhos que estão na beira dos rios, sobrevivendo com muita dificuldade, mas estão mantendo a floresta viva. E é da floresta que eles tiram alimento. Porque eles não têm a geladeira cheia de comida ou não vão para o mercado comprar comida e eles estão na floresta. Então, é preciso que a gente entenda isso, para a gente poder cobrar essas políticas públicas. Com relação ao vírus, a Amazônia Real está envolvida em alguns projetos e entre eles tem um vírus e duas guerras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito. Então, além de toda a cobertura da pandemia com os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos e também a cobertura da cidade, porque a gente teve que cobrir muitas coisas relacionadas a Manaus e as capitais dos estados da Amazônia, principalmente onde a incidência do vírus é muito forte, Rondônia, Pará, Amapá, nós tivemos a crise do apagão no Pará, no Amapá, que foi uma coisa absurda, a gente também cobriu. Nós começamos a observar uma questão da violência contra as mulheres no período da pandemia. Eu tenho uma colega jornalista que é a Paula Guimarães, que é uma das fundadoras do site As Catarinas de Santa Catarina. Eu já conheço a Paula, de muito tempo, porque eu sou mulher feminista, ela também é, então a gente cobriu algumas manifestações das mulheres aqui em Manaus e ela, quando foi mais ou menos em final de março, abriu, ela me procurou perguntando o que nós poderíamos fazer durante esse período da pandemia em relação às mulheres. E aí eu falei para ela, Paula, a gente precisa falar sobre a violência neste contexto da pandemia, porque eu estou recebendo muitos informes de violência das mulheres dentro de casa, sem poder denunciar, sem poder sair de casa com medo do vírus, inclusive, os tribunais e as promotorias e as próprias delegacias não estavam ainda atentas para essa questão e isso ainda em março, não houve um pensamento assim, depois a coisa evoluiu, e aí também o fato do aumento dos crimes de feminicídio. Então, eu falei para ela, vamos nos juntar, mas vamos chamar outras mídias para fazer esse trabalho com a gente, de preferência mulheres editoras, para a gente poder ter ali uma discussão no olho entre mulheres. Então, nós convidamos ao portal Eco Nordeste, que é editado pela nossa querida Maristela Crispim, convidamos, o Colabora no Rio de Janeiro, que tem duas editoras, que é a Liana e também a Fernanda Baldiotti. Convidamos, depois dessa ponte de jornalismo, que nós temos a Maria Tereza e também a pessoa responsável pelos dados e fazer toda essa parte de levantamento de dados e confrontação, que é a Maria Elisa Maltner, da ponte de jornalismo. E no primeiro levantamento nós fomos em cinco iniciativas, cinco minutos de jornalismo e levantamos os dados, mostrando aí mais de 300 assassinatos de mulheres no Brasil, isso em 20 estados que deram as informações para a gente naquele período. E aí, sendo que eram vários casos de violência contra a mulher, a violência doméstica e os feminicídios. No primeiro levantamento foi 195 assassinatos que nós levantamos. Já no segundo levantamento, nós chamamos, convidamos mais duas mídias, né, que são as Minas, né, de São Paulo e o projeto lá de Recife, Marco Zero. Então, juntou sete mídias para fazer o segundo levantamento, nós trouxemos aí já muitas histórias, inclusive, fizemos recentemente um relatório sobre essa questão que eu posso encaminhar para você depois, divulgar com seus leitores. E estamos agora nos preparando para fechar e divulgar em março o terceiro e último relatório, monitoramento da violência, que é chamado de Um Vírus e Duas Guerras, né? É um trabalho bem importante, viu? Parabéns para a iniciativa de vocês. A gente está chegando nos momentos finais, tem algumas questões ainda para abordar com a Caixa, né? É tanta coisa, tanto assunto interessante aqui, mas o trabalho da Amazônia Real tem resultado em reconhecimentos e premiações, sendo que uma das mais recentes foi o Prêmio Rei da Espanha, né? Do meio de comunicação, que é um destaque vero-americano, né? E vocês também, recentemente, Quentinho, né? Você teve um reconhecimento, né? Como empreendedora social na rede Achoca. Eu gostaria de saber como é que essas premiações contribuem para o fortalecimento, né? Da agência Amazônia Real, do trabalho que vocês executam. Essas premiações, elas dão um reconhecimento, né? Internacional para o nosso trabalho, porque isso é muito importante para uma mídia independente como a nossa, né? A gente sempre fala, nós somos independente de quê? A Amazônia Real não recebe recursos públicos, justamente para garantir a liberdade, né? De expressão do nosso trabalho e para evitar qualquer tipo de ameaça aos jornalistas. Então, a gente foi pelo caminho mais difícil, sempre ali com projetos, com poucos recursos, enfim, fazendo a Amazônia Real crescer, como dizem os nossos conselheiros, né? Fiscais, que trabalham com a gente, a Amazônia Real cresce a passos miúdos, e é verdade. É justamente para a gente saber o que nós estamos fazendo e termos o controle, né? Do que fazemos. Então, esse reconhecimento, ele vem dar visibilidade, ele vem dar realmente o fortalecimento que a Amazônia Real necessita, né? Para que ela seja sustentável, para que ela realmente consiga sobreviver e que os financiadores, os leitores invistam, né? Com as suas doações em nossa campanha do Catarse. Tudo isso faz parte, né? Desse movimento de fortalecimento da Amazônia Real. Então, a Choca, por exemplo, que é o nosso último prêmio, né? Eu acredito nisso para me nomear, inclusive, eu fui nomeada com duas mulheres que eu reconheço muito também de luta, que é a Ângela Mendes, a filha do Chico Mendes, que eu falei no início dessa entrevista, né? Que foi por causa do Chico Mendes que eu me emocionei pela Amazônia e quando eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, eu lembrei muito da luta dele e hoje eu fui reconhecida junto com a filha dele, que é uma mulher formidável, né? Uma mulher que luta muito também lá na região do Chapuri para não só manter o legado dele, levar o legado dele para as futuras gerações. E a Alessandra Rufino que é uma mulher que trabalha também a questão da comunicação e se envolve em várias atividades de discussão, não só também de levar bandeiras, né? De combate à violação de direitos humanos no Brasil. Então, eu fiquei muito emocionada por isso e eu também gostaria de contar para vocês como foi que eu fui selecionada, né? Como empreendedora social da Choca. Aqui, em Manaus, eu tenho um amigo, né? Infelizmente, não está mais entre nós, que ele faleceu no ano passado. O Rubens Gomes, o Rubens Gomes, ele é o fundador da Escola de Luteria Oela, era um professor, né? Que largou praticamente o trabalho na faculdade para se dedicar aos jovens da periferia. Então, ele saiu da zona de conforto e foi morar na periferia para estar próximo aos jovens e, enfim, criar esse projeto que foi onde as crianças aprenderam a fazer violões e também a estudar informática e outro tipo de ensino dentro da Escola de Luteria. Eu conheci o Rubão logo depois que ele abriu essa escola, né? O Rubão, inclusive, por volta do início dos anos 2000, a Escola de Luteria recebeu a presença do Príncipe de Gales, na época, né? junto com a esposa dele. Então, a escola foi reconhecida há muitos anos atrás. E, em 2019, o Rubão tinha feito um transplante de rins e ele estava ainda se recuperando, chegou a fazer uma viagem para o sul do Brasil para se tratar, mas, em 2019, ele voltou para Manaus, aliás, começou a se preparar para voltar para Manaus. e ele me procurou pelo telefone, eu ainda estava no sul, e ele me chamava de Catinha, né? Ele falou, Catinha, é o seguinte, eu queria te indicar para o processo de seleção da Xoca. Eu queria saber se você tem interesse, se você concorda, né? Aí eu falei assim, olha, se você me contar exatamente como é, porque você sabe que a minha vida é de repórter, é de repórter, né? A gente está aqui, aqui, está aqui, lá. Enfim, aí ele me explicou, eu falei, tá bom, eu vou, tá bom, gostaria de ser selecionado, você pode me indicar, sim. Aí ele começou a falar que ele era fellow, que ele foi um lugar que abriu as portas para ele, ele fez muitos contatos, conheceu muita gente, muita gente ajudou, é uma rede muito importante, internacional, e realmente é incrível. E aí ele, quando ele me falou para mim não argumentar nada, ou seja, aceitar, ele falou exatamente o que eu vou falar para vocês agora, que ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, mas como é que é essa seleção? Aí ele falou para mim assim, ele falou, Catinha, é um reconhecimento pela luta que vocês levam de uma importância imensurável do desenvolvimento sustentável na nossa região, pela Agência Amazônia Real. Temos que levar a informação qualificada e informar e trazer à sociedade a reflexão dentro da real situação que se passa, considerando o setor da comunicação na nossa região altamente contaminado por interesses diversos. A gente ter a autonomia plena, isso é uma dádiva, isso precisa ser mantido, e a coragem de vocês é uma coisa que me apaixona e me motiva a continuar, inclusive, na luta. e isso mostra que não estamos sozinhos. Infelizmente, o Rubão voltou para Manaus para ficar com a família no mês de abril e junho. Ele já estava, mesmo sem poder ter contato com ninguém, ainda sofrendo das rejeições de um transplante, que vocês sabem que é muito sério. ele começou a ver muita necessidade no bairro e nas regiões no entorno do Zumbia, onde era o Ela. Ele começou a fazer doações, ele fez várias prendes de apoio para doar para as pessoas e tudo. Ele não pegou o vírus, mas ele teve uma... Ele continuou piorando a reação do transplante e foi para o hospital e, infelizmente, ele faleceu. Então, assim, é uma tristeza muito grande a gente ter aprendido de uma pessoa como o Rubão, um ativista, um ideador, uma pessoa apaixonada pela Amazônia, ambientalista da linha de frente em relação à proteção da floresta e, acima de tudo, dos povos da floresta. Ele é uma pessoa nascida no Amapá, que viajou toda a região amazônica, conhece o mundo, conhece o mundo quase todo, mas veio para Manaus onde ele veio para estudar e acabou virando professor e aqui ele teve essa missão de levar para os jovens esse estudo e passar para as novas gerações o ofício da loteria, que é uma questão muito importante. Ele fazia o tempo todo esse trabalho com madeira sustentável, com o resto de madeira da floresta, ou seja, os violões eram construídos sem impactar o meio ambiente, então é uma lição de vida que eu levo para a minha vida, gosto sempre de falar dele, falo dele como uma pessoa viva, porque a vida dele realmente nos ensinou muito e eu espero que quem não conheça, quem nunca ouviu falar de começo de bônus, coloca aí no Facebook que até hoje tem o Facebook dele ou então entra no site da Oela e vá lá conhecer porque é uma pessoa que precisa ser homenageada nesse país. Obrigada. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Alcena, agradecer a todos e até a próxima, viu, Sucena? Muito obrigada. 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 Obrigada.